Eu vi que eles têm aplicação de ácido hialurônico pra aumentar a espessura peniana. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um daqueles de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram. Vocês me mandam essas perguntas, eu seleciono as perguntas que mais se repetem ou as perguntas que eu acho bem interessante e falo cara, vale a pena responder essa pergunta. Trago aqui pro YouTube e respondo. Mas eu também respondo algumas lá pelo Instagram. Então se você não me segue por lá, já me segue no Instagram tanto pra você me mandar a sua pergunta quanto pra ver porque eu respondo algumas por lá também, beleza? Então vamos lá! Primeira pergunta que eu separei aqui foi Já viu sobre a aplicação de prótese de silicone no pênis? Funciona para aumentar mesmo? Então, lembrando que pra responder essas perguntas aqui mais ligadas à área da saúde eu troco uma ideia com um médico, uma dermatologista, uma fisioterapeuta, uma nutricionista e uma enfermeira. Eu troco uma ideia com essa galera e aí eu vejo a resposta de todo mundo tiro os termos técnicos e aí trago essas respostas aqui pra vocês e aí é isso, beleza? Então isso não tá saindo da minha cabeça foi essa galera que eu perguntei. E aí a pergunta aqui basicamente é sobre prótese peniana, se funciona ou não funciona? E sim, existe a prótese peniana de silicone mas assim, ela é usada mais pra questão de disfunção erétil não pra questão de aumentar o pênis. E aí, de acordo com essa galera que eu perguntei, que eu conversei, eles disseram que um urologista sério de respeito, ele não faria uma cirurgia dessa apenas pra aumentar o pênis de um paciente a não ser que seja uma disfunção erética mas não só por estética, tipo, ah, quero um pênis maior e tal e aí vou lá botar uma prótese de silicone. E aí, o que acontece? O que eu vi já aqui em São Paulo até uma das clínicas que entraram em contato há pouco tempo comigo aí pra gente, de repente, fazer um trabalho juntos não que eu vá fazer isso, é pra fazer outros... é porque é uma clínica que faz várias coisas além disso que eu vou falar aqui eles fazem também limpeza de pele e aí o que eles entraram em contato era pra fazer alguma coisa assim no rosto mas eu vi, né, fuçando lá o site deles eu vi que eles têm aplicação de ácido hialurônico pra aumentar a espessura peniana então, quem sabe, né, se fechar lá o trabalho com eles posso, de repente, fazer um vídeo com alguns profissionais lá que fazem esse preenchimento pra aumentar o diâmetro do pênis de repente posso fazer um vídeo aqui no canal mas enfim, né, cenas dos próximos capítulos inclusive, se você não é inscrito aqui no canal já se inscreve porque se for rolar esse vídeo aqui no canal você vai ser... vai aparecer aí pra você o YouTube vai te avisar e aí você pode assistir mas enfim, é isso de acordo com eles, a questão da prótese de silicone é usada pra disfunção erétil um urologista sério não faria uma cirurgia dessa apenas pra aumentar o tamanho do pênis mais do que eu vi numa clínica aqui que existe o preenchimento de ácido hialurônico pra aumentar a espessura resumindo, é isso a resposta Próxima pergunta que eu separei aqui Como voltar a deixar a pele do pênis normal? Ela tá ressecada, tem bolinhas e grudando Gente, eu separei essa pergunta aqui porque existem algumas coisas que vocês me mandam que, assim, você precisa ir a um médico não é só mandar uma pergunta pra alguém no Instagram que cria conteúdo sobre isso você precisa ir a um médico muitas perguntas que vocês me mandam, né eu consigo, né, trocando uma ideia com esses profissionais chegar uma resposta aqui pra vocês mas existem algumas coisas que, de fato, você precisa passar pra uma consulta, né num médico, ou numa dermatologista, ou num urologista pra poder entender o que tá acontecendo com você e esse aqui é um desses casos que você precisa passar pra uma consulta pra entender ali o que tá acontecendo pra poder tratar, né porque você precisa de um tratamento só que não tem como falar aqui pra você ah, passa um hidratante, ah, faz sei lá o quê não, a gente não sabe o que tá acontecendo com você então você precisa ir a um médico pra poder saber essa aqui não tem como dar uma resposta a não ser a resposta de vá ao médico próxima pergunta é normal ter um orgasmo, mas não gozar direito? isso pode acontecer se você teve várias relações sexuais num espaço curto de tempo ou se você também se masturbou muito num espaço curto de tempo nosso corpo, ele tem um reservatório, né que vai ejaculando, né, esse fluido e aí se você usa muito, né num espaço curto de tempo é normal acontecer essa baixa, né de diminuir a quantidade mas nada que um tempo de descanso uns dias mais, sabe, tranquilos volte a normal então é isso pode acontecer com esses dois cenários que eu falei aqui tanto da questão da masturbação ou a relação sexual no espaço curto de tempo é normal que isso aconteça dá um tempinho deixa o corpo descansar por alguns dias que vai tudo voltar ao normal, beleza? próxima pergunta que eu separei foi você goza bastante? de perturbação! então é isso eu espero ter tirado as dúvidas de vocês se ainda assim ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você assistiu esse vídeo até aqui até o final comenta aqui embaixo ir ao médico pra gente saber que, né precisa ir ao médico gravar isso aí na cabeça dependendo do que esteja acontecendo no seu corpo é interessante você ir ao médico porque ele é a melhor pessoa pra te ajudar nessa situação então é isso me segue lá no Instagram pra me mandar as suas perguntas por lá pra acompanhar também o meu dia e é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! Tchau! 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 Obrigado.